A Clínica de Psicologia da UFSM está realizando o plantão de atendimento psicológico aos envolvidos na tragédia da Boate Kiss. Os interessados devem comparecer na rua Floriano Peixoto, número 1750. O horário de atendimento é das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 5h30 da tarde. O telefone para contato é 3220-9229. Thaís Mejer para a TV Campos.